Eu fiquei aqui numa boa esperando Que nada da hora passar Fazendo nada de interessante O tempo andar e o segundo isolar Aí me surgiu a ideia de te ligar Te chamar pra sair Liguei pra gente combinar de se encontrar Sei lá, pensei que ainda estava na minha Me enganei achando que iria topar Daí vem você toda ignorante Falando que é tarde pra eu te ligar Então desligou no meio da conversa Não tive nem tempo de me explicar Só deu pra te ouvir dizendo que já era Procura outro alguém, eu não vou mais voltar Me enganei, vacilei Eu não dei outra chance pra você voltar Agora vem aquela vontade louca de te encontrar Me enganei, vacilei Eu não dei outra chance pra você voltar Agora vem aquela vontade louca de te encontrar Eu fiquei aqui numa boa esperando Que nada da hora passar Fazendo nada de interessante O tempo andar e o segundo isolar Aí me surgiu a ideia de te ligar Te chamar pra sair Liguei pra gente combinar de se encontrar Sei lá, pensei que ainda estava na minha Me enganei achando que iria topar Daí vem você toda ignorante Falando que é tarde pra eu te ligar Então desligou no meio da conversa Não tive nem tempo de me explicar Só deu pra te ouvir dizendo que já era Procura outro alguém, eu não vou Eu não vou mais voltar Me enganei, vacilei Eu não dei outra chance pra você voltar Agora vem aquela vontade louca de te encontrar Me enganei, vacilei Eu não dei outra chance pra você voltar Agora vem aquela vontade louca de te encontrar Eu me enganei, vacilei Eu não dei outra chance pra você voltar Agora vem aquela vontade louca de te encontrar Eu não dei outra chance pra você voltar Agora vem aquela vontade louca de te encontrar Fazer o que? Vacilei Eu não dei outra chance pra você voltar Eu não dei outra chance pra você voltar